Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai aprender a criar o repositório da categoria para que a gente possa depois fazer serviços em cima dela. Antes de iniciar essa videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem seu comentário. Nós já temos um repositório aqui, que é o repositório do produto, mas a gente não tem o repositório da categoria, então vamos criar. É bem simples, né? Botão direito no repository, new, class, vou criar então a categoria repository, ok? Assim como no produto, eu vou herdar da mesma classe, então eu vou vir aqui e colocar extends jpa repository, ok? jpa, deixa eu ver aqui, jpa repository, cadê ele? Deixa eu ver aqui, jpa repository, ele não está achando? estranho, deixa eu ver, deixa eu copiar e colar aqui e dar contra o espaço, vamos ver. Contra o espaço... Ah tá, achei o erro, na verdade aqui é uma interface, tá pessoal? Interface, tá? Olha, eu estava fazendo errado já. Então não é um new class, tá? É botão direito, new interface, tá? Lembra que sempre repositório é uma interface. Extends jpa repository, ok? Tá, só que no produto, eu passei aqui, eu passei o produto e passei short. Aqui eu vou passar uma categoria e aqui não vai ser short, tá pessoal? Por quê? Porque o id da categoria é byte, então eu vou ter que passar aqui o tipo byte, ok? Porque aqui vai o tipo da chave primária, ok? Então é byte. Pronto, tá feito, tá feito o nosso repositório da categoria. Agora ele já tem o salvar, editar, excluir, listar, buscar. Ele já tem várias implementações, ok? Alguém pode perguntar, ah, mas Sérgio, o que ele não tiver? Lá pra frente, numa aula futura, eu vou explicar como que você pode personalizar o repositório adicionando métodos que ele não tem. Mas por enquanto é isso, beleza pessoal? É isso, abraços, até a próxima.